O verão abre nova temporada de férias e viagens e conhecer o Brasil, as melhores praias, os principais pontos turísticos e melhor, querer voltar é o que pretende quase 100% dos turistas estrangeiros. Mais da metade vem pra cá em busca de muito sol. É o que revela uma pesquisa sobre os consumidores do turismo internacional aqui no Brasil. A Bahia está entre os cinco destinos preferidos dos estrangeiros que visitam o Brasil nas férias. O italiano Luca di Zaldi, que pela segunda vez escolheu Salvador, diz que gosta da capital baiana por causa do mar, do calor e da beleza da cidade. Primare, é uma belíssima cidade, bela, bela. Um estudo encomendado pelo Ministério do Turismo mostra que nos 11 primeiros meses deste ano, os turistas estrangeiros gastaram no Brasil mais de 6 bilhões de dólares. Em todo o ano de 2010, foram 200 milhões a menos. De janeiro a novembro de 2011, os europeus foram os que gastaram mais, em média 1.600 dólares. Em seguida vieram os norte-americanos, quase 1.400 dólares. Quem mais visitou o Brasil foram os sul-americanos. Eles representaram quase a metade dos turistas estrangeiros. Os europeus foram 31% e os da América do Norte, 15%. Os europeus também lideram a lista de permanência no Brasil. Eles passaram, em média, 25 dias no país. Os sul-americanos fizeram viagens mais curtas, 10 dias. Quase a metade dos entrevistados veio ao país por lazer e 23% viajaram a negócios. O estudo mostrou ainda que para um de cada três estrangeiros, a viagem ao Brasil superou a expectativa. O número de visitantes de outros países que deram nota máxima ao turismo brasileiro subiu de 26,5% para 31,5% em um ano. De acordo com o Ministério do Turismo, a boa avaliação pode criar garotos propaganda do Brasil no exterior e atrair novos turistas. Isso porque, segundo a pesquisa, as redes sociais na internet e o boca a boca são fontes de informação importantes na hora de decidir para onde ir nas férias. 96% dos visitantes disseram que têm vontade de voltar ao Brasil. Os itens mais bem avaliados foram a hospitalidade, a gastronomia, os restaurantes e os hotéis. As piores avaliações foram para preços. Apenas 60% consideraram positivos. Em seguida, as rodovias, telefonia e internet e sinalização. As cidades preferidas dos estrangeiros este ano foram Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Florianópolis, São Paulo, Búzios e Salvador. O estudo da demanda internacional do Brasil foi feito a pedido do Ministério do Turismo em parceria com a Embratur, a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, FIP. Quem quiser mais informações sobre a pesquisa, é só entrar no site do Ministério do Turismo.